Fala pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo, e agora com mais um Perguntas e Respostas Automotivas, que é um quadro aqui no canal que eu vou escolhendo umas perguntas que eu acho interessante a gente fazer um vídeo sobre isso, de um vídeo resposta, para bater um pouquinho mais de papo e responder de uma forma mais técnica, beleza? Se você curte esse tipo de conteúdo, preparação mecânica de motores, deixa aquele seu curtir aqui embaixo, o seu like e se inscreva no canal para dar forcinha, beleza? Vamos lá! Hoje as perguntas são duas perguntas e não vieram nem do YouTube, vieram do Instagram. Se vocês estão vendo, eu estou fazendo uma série do episódio do retorno da Cristine, e nos últimos episódios eu estava mexendo nos coletores, o coletor estava aqui em casa e fiz um vídeo no Instagram mostrando os dutos do coletor da Cristine e falando, quem disse que os carburados não podem ter duto polido? E botei lá. E vieram duas perguntas que eu acho que ficou interessante fazer um vídeo. O primeiro rapaz perguntou de onde tiraram isso, então basicamente está pensando qual o conceito de poliduto, o que acontece. E o segundo rapaz disse uma outra coisa aqui, que eu acho que o corretor zoou um pouco a pergunta dele, mas vou tentar traduzir. Ele falou, ah, a admissão não pode ter duto polido, o duto não pode ser polido. Mas e o coletor de escape é polido? E a pergunta dele tem total sentido. Tá, eu vou tentar explicar um pouquinho mais. Vamos começar pelo conceito disso. O que acontece? Eu estou falando aqui de carros que tem um combustível, que o pulso de combustível seja longe do motor, que o combustível passa por todo o coletor. Carburador, monobico, etc. Carros com multi-bico, que o bico já está ali no cabeçote, é outra vibe, e por isso até que os coletores são de plástico, é outra vibe. Esquece isso, tá? Vamos acerteir aqui os carburadores, por exemplo. Então, quando o carburador está jogando combustível para o motor, por vácuo, geralmente, o combustível vem, desce, faz uma curva quase 90 graus, pega o duto inteirinho do coletor e vai para o motor, correto? Então, esse caminho todinho é meio crítico, porque o combustível é mais pesado que o ar. E ele tende a descer. Por mais que o carburador consiga emulsificar do jeito dele ele bem, esse combustível no ar que está entrando no motor, o combustível começa a querer descer por essas paredes do duto. E isso causa um efeito muito ruim, porque o combustível começa a virar gota, e o seu estado líquido para dentro do motor começa o motor a queimar mal, começa a dar pipoco, começa a variar, começa a beber muito, porque não está queimando bem, gerar ponto quente. Em alguns casos, chega a acumular tanto líquido de combustível dentro do coletor, em algum canto do coletor, que vira uma poça, e às vezes quando o carro vira uma posição específica que essa poça vai para dentro do motor, ou quando você acelera um pouquinho mais e suga essa poça, o carro chega a dar uma afogada bonita. Então, ou seja, não é um efeito legal. Para resolver esse problema, tem duas características no coletor que são feitas para amenizar isso. Primeiro, é o aquecimento do coletor, que é uma outra parada que a gente já falou muito sobre isso. Tem que ter o aquecimento do coletor para manter a temperatura do combustível, do ponto de ebulição do combustível. E outra, é uma rugosidade dentro dos dutos. Se você for passar o dedo nos dutos desses coletores, você vai ver que é áspero, não é bem rugoso, é para ser, sei lá, uma lixa 80, se for passar o dedo assim. E isso é proposital, por quê? Para gerar uma turbulência ali dentro, para ficar mantendo o combustível suspenso, e não deixar ele bater nas paredes do duto e virar líquido, ficar no seu estado líquido. Então, o que acontece? Aí que entra o conceito. Só que toda turbulência gera uma restrição de ar. Ah, só um ponto importante. Geralmente, esses problemas que eu falei, todos esses problemas, são mais causados em baixa carga, em baixas rotações, porque tudo acontece tudo mais devagar, e acaba tendo mais tempo para acontecer esses efeitos, tá? Enfim. E, como eu falei, toda turbulência gera uma restrição. E restrição para a entrada de ar no motor, não é legal. Então, o que acontece é o seguinte, aí que entra o conceito. Se você polir e tirar o máximo de restrição possível, em todo esse caminho que o ar vai fazer, por exemplo, no motor, que seria o polimento dos dutos, do cabeçote e do coletor, o ar vai passar mais fluido, vai ter mais vazão e vai ter um enchimento volumétrico melhor. Então, vai ter a eficiência volumétrica melhor, você vai tirar mais desempenho. Basicamente, esse é o conceito. E, como o pessoal falou agora, aí já vem com a pergunta de cima, no carburado não pode ser polido. Pode, só que deve-se tomar mais alguns cuidados. Por exemplo, eu não posso polir o coletor inteiro, por exemplo. Dentro do cabeçote eu posso polir? Posso, mas é legal que alguns pontos, principalmente pontos que tem a curva, tipo a parte de baixo do coletor que entra o carburador, tenha a rugosidade. Ou, se você bote, você deixa polido, mas faça meio que um vinco mais rugoso, para que naquele ponto ali tenha uma turbulência e não deixe acumular combustível ali. Não deixe combustível bater e virar líquido ali. Então, ou seja, tem uns pontos específicos que é bom deixar meio rugoso, e você não pode polir tudo, deixar tudo polido. Porque se não, vai ter esse problema nos carburados quando você tiver em baixa carga. Dá diferença nos turbos? Dá. Por mais que seja bobeira, pouca coisa essas coisas, nos sobrealimentado, então, todo pelinho que você mexe, dá uma diferença, você sente a diferença. E depois o rapaz perguntou, ah, mas e no coletor de escape? Sim. Seguindo essa mesma loja de coletor de emissão, o escapamento é a mesma coisa. Por exemplo, se eu for pegar um coletor de escapamento, não originais, as originais estão tudo ferro fundido e estão tudo grosso mesmo, tudo bruto. Mas, por exemplo, se você mandar fazer um coletor de escapamento bem feito, que é bidimensionado, tudo mais, um dos pontos importantes para dizer se ele é bem feito ou não é que ele seja o mais fluido possível internamente. Para que o ar não tenha nenhuma turbulência saindo ali. Por quê? Porque você vai ter uma expulsão de gases mais rápida pelo motor, o motor vai expulsar os gases ali, os gases vão conseguir passar em uma velocidade maior. E com isso, esses gases que vão passar em uma velocidade maior vão gerar um vácuo maior no cilindro para ter uma admissão melhor. Então, ou seja, dá diferença. Por isso que vem o coletor de dimensionado dá mais potência. Dá, mas não é simples assim. A pessoa fala que vai botar um coletor e vai virar uma Ferrari. Não é assim. Mas, são pelos, você vai fazendo e você conseguir ter o coletor de escapamento, principalmente nos aspirados, que não tem nenhuma pressão empurrando o ar para dentro, você vai conseguir ter uma expulsão melhor dos gases, vai gerar uma, na hora da lavagem do cilindro, vai ter um vácuo melhor e vai conseguir admitir ar melhor para dentro do motor, principalmente em rotações mais altas. Então, sim, dá para polir, funciona, fica bom, a Cristine, só você vê os vídeos antigos da Cristine funcionando, é perfeito, não tem o que reclamar daquele cara. e era pau para toda a obra, funcionava perfeitamente. Tanto no frio, no calor, com álcool, carburado, funcionava, com nuto, pulido. Bem, é essa a ideia. Acho que eu respondi, vou deixar aqui rapidinho para não ficar muito longo. Valeu e tchau, tchau.